Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gabs, tá? Hoje estou trazendo aí mais um Game.z pra vocês, especificamente aí do nosso querido Uris favorito e extremamente bugado, tá? Inclusive, esse Sonic pescoçudo pras pessoas que estão se perguntando, ele vai ser um Sonic que eu pretendo transformar num .ez, tá ligado? Mas ele tá extremamente pescoçudo, extremamente bizarro e ele tá Chernobyl Sonic assim, eu vou intitular de Chernobyl Sonic, acho que é mais bonitinho. Muito bem galera, o jogo da vez aqui se chama Sonic.ez, but it's literal, tá? Ou seja, Sonic.ez porém é literal. Eu suponheto que isso aqui seja uma espécie de paródia ao game do Sonic.ez, tá? Assim como alguns jogos aí que a gente jogou que tiveram mais um tom de humor, tipo aquele jogo do 2020.ez, onde o Sonic.ez foi literalmente cancelado. Pois é, eu acho que vai ser uma parada desse tipo, pelo nome especialmente, né? Mas pode ser algo totalmente inesperado e totalmente aterrorizante. Então, sem mais delongas, vamos jogar essa parada e vamos descobrir por si só do que se trata essa doideira. Dos criadores de Ultimate Nintendo Night e Crash Bandicoot Robot Size, That Baby Game, por exemplo. Tá, deve ser algum jogo de FNAF. Agora, espera um segundo. Esse é um jogo paródia, é pra ser uma piada. Não é para mirar em qualquer pessoa e é tudo por diversão. Tenha uma risada boa, não é pra ser ofensivo pra ninguém. Clique para continuar, X para pular e Alt mais Enter para ativar o modo full screen e tudo mais. Ou seja, pra você que é cheio dos mimis, me fala, ai, isso aqui me ofendeu, ai, não pode brincar com isso. Esse recado é pra você, esse recado é pra você, tá? Leva as coisas na zoeira. A gente já tá com muita dor de cabeça no mundo de hoje, tá? Não bota mais dor de cabeça na cabeça das pessoas, especialmente na sua, beleza? Dá uma risada e vamos curtir a zoeira. Vamos ver do que se trata essa porra aqui. Se isso aqui já tá dando aviso, eu acho que eu vou ser cancelado por jogar isso aqui. Mas enfim, vamos ver essa porra, vai. X to jump, tá, beleza. É só um X pra pular. Vamos lá. Gostei da tela de título, tá. É padrão, né? Tradicional, vocês já sabem o que esperar com isso aí. Caralho, tá bonitinha essa tela de título, hein? Obviamente a gente só pode escolher o texto por enquanto, mas vocês percebem que agora tem mais um personagem na tela de título, né? Que é o próprio Soneco. E, caralho, eu adorei esse fundo aqui embaixo, velho. Tipo, isso aqui é o daqui do Sonic CD. Não tô identificando exatamente onde é, tá ligado? Sonic Mania de dar o cu, Sonic CD, eu não sei. Mas, adorei esse toque. O jogo, ele parece que tá em resolução Ultra HD, não sei, tá? Tá muito bom. Bom, vamos... Tá. O quê? Bela intro de youtuber que você... Hã? Peraí! 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 O jogo é... O jogo é... Eu... Eu tô muito... Peraí. Foi porque a gente demorou pra escolher o jogo? Já associou que a gente é youtuber? Mano, que genial, velho! O jogo sabe que a gente enrola pra caralho porque a gente é youtuber e tem que falar as bostas, velho. Puta... Mano, sério, não. Puta que pariu, que foda, que foda, que foda. Sonic de Chernobyl! Chernobyl e Sonic, você não adorou isso aqui? Você não adora essa porra? Mano, na moral, vai se foder, cara. Isso foi fantástico. Eu já adorei isso aqui. Mano, isso foi muita evidência, cara. Tá, vamos lá, então. Começou o jogo. Obviamente que os bagulhos ali atrás estão meio bizarros, né? Score, Time Rings. Mas, mesma música, né? Hewato 1. A barragem de vida tá meio diferente. E, obviamente, que a mecânica não é a mesma. A única coisa que a gente pode fazer é pular e andar aqui, então. Cara, é muito estranho ver isso numa resolução, assim, grande, tá ligado? Eu tô vendo pra caralho, velho. É, o Sonic.ez HD Master 4K Edition. Puta que pariu, os designers do Sonic Force fizeram isso? Cara... Level design. Você disse level design? Eu adoro level design. Nossa senhora, velho. Definitivamente foi o time que fez o Sonic Force que fez essa merda aqui. Puta que pariu. Foi muito time que fez o Sonic Force. Na verdade, isso aqui tá mais pra Sonic 2006, né? Sonic Force, a piada, pra quem não entendeu... Uma hora depois. Pra quem não entendeu a piada... Nossa, ele tá de... Nossa, dá pra ver a terra, o planeta lá. Parabéns, você conseguiu. Tipo, gostou do que eu fiz com esse lugar? Esse rio demorou eras e é somente o primeiro ato. Puta que pariu, Sonic. Isso é um chernobinho. Sonic, eu odeio você agora. Só porque é chamado de Green Hill não significa que precisa ser uma hill. É um bom ponto, né? É uma boa crítica porque sempre foi Green Hill, né? Tinha que ser Green Hills porque é colinas verdes. Não é uma colina. Genial, adorei. Legal, vamos jogar algo então. Tá porra, velho. Nossa, tadinho do Tails, velho. Pica e esconde. Pica e esconde. Nossa, olha o Tails puto. Olha o Tails puto, velho. O Tails tá muito puto. Tá muito pistola, velho. Eu adoro essa música aqui que vocês estão ouvindo. Eu não sei porquê, mas ela é muito boa. A piada com Sonic Force foi porque a galera reclama e com razão que as fases do Sonic Force são muito vazias, tá ligado? Tem muito pouca coisa e são muito curtas também, então... É, a piada foi válida. Só os fãs de Sonic vão entender alguns memes aqui, pelo visto. Então vamos prosseguir aqui, velho. Foda-se. Ai! Eita puta. Tá lá. Ah, ele pula também. Eu ia pular por cima dele. Eu adoro fazer isso. Ai. Legal que a música é meio que... Tá, cara, ele tá meio entediado. Ok, se você está ficando idiota. Primeiro você me faz subir uma colina gigante e agora você pega a pior área para brincar de pique e esconde. É... Não só você faz uma merda dessa, como não tem lugar para se esconder. Não é à toa que você não tem amigos. Você é uma boss nos jogos. E desde quando nossos mundos são tão retos, o que aconteceu com os loops? Caralho. Eu vou te perguntar como você é, você só tem que dizer que você está bem. Quando você não está realmente bem, você só não consegue entrar com isso. Eu nunca entendo. Caralho. Ok, bye. Meu homem viu isso chegando. Meu brother, né? Meu brother viu isso chegando. Esse grito foi da onde, cara, esse grito? Caralho. Alguém comenta de onde veio esse grito. Eu tenho quase certeza que... Não foi do filme do Sonic, né? Eu reconheço esse grito de algum lugar, mas enfim. Alguém me lembra de onde foi nos comentários aí que eu agradeço. Porque esse grito é familiar, velho. Parecia o grito do Voldemort, mas não era. Mas eu acho que é alguma coisa do Sonic. Parecia a voz dele. Você não pode correr. Vamos lá, Knuckles. Bora pro... Caralho. O cara tem um ataque epilético toda vez que pula, velho. Tá assistindo Pokémon, velho. Tá assistindo os Pokémon todo bugado e ponto ex-exado, velho. Porra, mano. Somente estou dando uma caminhada. Só dando uma caminhada. Só dando uma caminhada. Foda-se. O cara tá tendo uma porra de um treco, velho. Nossa senhora. A tela tá meio zoada, né? Dá uma arrumada na antena dessa bosta aí, velho. Tá. Alguém jogou geleia de morango aqui no chão. Padrão. Ei, Knuckles. Eu achei você. Ok. Você? Eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho coisas mais importantes pra focar. Qual é o problema? Eu quero brincar com as minhas vítimas. Gostei desse sprite dele. Como você pode ver, eu não posso correr. Esse é o nome da... Agora que entendi essa porra. Eu não posso correr. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu entendi. Eu acho que algo está acontecendo no nosso mundo. Uma maldição onde tudo é muito sério. Na maneira errada. Não posso acreditar que estou dizendo isso. Mas você pode estar certo. Algo com maior poder. Algo tem maior poder. E tal, tal, tal. Isso não é cientificamente possível. Tente me pegar para que podemos reverter isso. Caralho. Tá. Padrão. Sonic.ez, né? E se eu correr? Se eu ir embora? Tá pra ir embora e deixar ele no foda-se? É, vem cá. Oh, cara. Não me deixa, não. Caralho. Foda-se, vazei. Ah, não. Puta que pariu. Os caras atacaram big chungos, velho. Isso não aconteceu. Não, isso não aconteceu. Isso foi idiota. Preguiçoso. Vamos lá. Eu posso fazer uma sequência de morte melhor. Quero dizer, você não sabe que ninguém... Caralho, velho. O cara falou... Fez algumas horas com o jogo de FNAF. Ok, isso é o que realmente aconteceu. Tá. Acho que ele vai retro... Aviso. A seguinte morte de sequ... A sequência de morte é muito violenta. Então nós precisamos mostrar o próximo fliporama. Tá. 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 Isso é muito 2020. Viu? Muito melhor. Veja, eu realmente posso desenhar muito bem, velho. Seu olho tá menstruado. Oh, espere. Eu preciso fazer aquele... Eu acho que isso é o filme... Isso é algum... Cara, isso é algum filme, velho. Eu vou fazer um lanche, mas não tem tempo. Sem tempo, irmão. Sem tempo. Bora pro próximo, então. Eggman. Robôpinico, velho. Bora. Bora. Robôpinico, velho. Vamos ver qual que vai ser. O último é o Sonic. Eu tô curioso pra ver o do Sonic, velho. Cara, eu... Cara, eu... Puta, como eu amei essa porra do Big Chungus, velho. Isso foi genial pra caralho, velho. Tá, beleza. Caralho, Robôpinico... Nossa Senhora. Robôpinico, você tá bem? Você tá bem aí, velho? Sua boca tá meio tortinha, velho. Não dá pra pular, droga. Não tem o que fazer, então vamos... Esse sorrisinho de filha da puta, velho. Não dá, cara. Olha. Você corre. Aí você para. Cara, eu não tenho com esse sorrisinho, não, velho. Ok, sério. Que piada nós fazemos daqui? Essa fase é literalmente só três... Três pontos por blank. É totalmente vazio. Eu acho que entendi agora. É vazio por causa da sua imaginação. O mundo é nosso canvas. Pim... Opa, fuck, velho. Não dá pra fazer nada? Só tem que ficar vendo ele fazendo... Caiu alguma coisa no chão, vocês viram? Tá caindo umas lágrimas. Ele tá chorando ou ele tá babando? Ah, ele tá cansando. Ele tá ficando cansado. Caralho, olha o CC dele, velho. Tudo cheio de CC, mano. Caralho, gordinho. Dança, vai. Dança. Dança, gatinho. Dança. Foda-se. O Sonic. Ok, sério. Dançar é realmente muito difícil. Isso aqui me lembrou aquele jogo lá do Sonic que é bem zoeirinha, tá ligado? Que é o... É... É o Sank. Tá ligado? Sank.mpeg. É muito bom, cara. Sank.ez. Sei lá. Ok, sério. Dançar é realmente muito difícil. Como as pessoas podem fazer tão rápido? Sincronizar com a batida é quase impossível. Lol, porque você é gordo. Cancelado. Cancelado. Não pode chamar de gordo. Vamos abrir uma ONG aqui pra beneficiar os gordos aqui, velho. Ó, ó. Aqui, ó. Não pode ser gordo. Não pode ser gordo. Não pode ser gordo, tá ligado? Tomar no cu, velho. Porra, velho. Desculpa, o mundo tá muito chato. Eu fico pistola, velho. Escuta aí, meu brother. Você tá dançando a dança errada e se movendo no movimento errado. É assim que você... Ah, não. Ai, caralho. Eu não acreditei quando eu vi que o Sonic dançou isso no filme do Sonic, velho. Eu não tanquei, brother. Eu não tanquei, velho. A carinha do Robotnik. Não, cara. Você está pensando em... Ah, musiquinha. Eu gosto dessa musiquinha. Ah, tava tão boa a música, velho. Ok, mas que tal? Caralho, mas isso aqui tá mais interessante que qualquer .z que nós já jogamos. Ok, é isso. Se dançarmos muito, vamos virar Arne mais alguma coisa. É certo que se esse for o jogo que você jogou. Muito bem, então. Vamos para a sessão de comentários. E eles vão votar em quem venceu a competição de dança. Vamos ver o que os experts pensam. Ó, por sinal, verifique isso aqui. Vai dar mostrar o pinto pra ele. Sempre soube. Sempre soube. Sempre soube. Previsível. Ei, não é a coisa certa. Quem colocou um bullboard nesse jogo? Eu nem sei que porra é essa. Esqueça isso. Ops, eu escorreguei. Tá, beleza. Vamos para o último, então. Todo mundo já tá triste. Eu quero ver o do Sonic agora. Quero ver o que vai acontecer no último, velho. Cara, esse jogo tá fantástico. Quem fez esse jogo, parabéns, velho. O humor, tipo, muito spot on, velho. Muito perfeito. Pontos de interrogação. Caralho, mano. Tamo lá. Labyrinth Zone do Sonic 1, velho. Nossa, o Sonic tá deslizando pra caralho. Pelo menos eu pulo. Não faço pin dash, insta shield. É, só correr e pular. Caralho, é Labyrinth Zone com a música bugada, velho. Eu queria ver mais Labyrinth Zone, velho. Labyrinth Zone é uma fase tão agoniante do Sonic 1. Mas eu gosto tanto dela. Especialmente da música. Agora tá aparecendo a fase do Eggman, né? Que tem várias escadinhas pra você descer e o cenário muda. É, basicamente... Por que eu tenho a sensação que eu estou prestes a morrer? Porque você vai morrer! Não faz nem sentido. Por que que ele tá aí? Por que que o Sonic não é 1.2 agora, tá ligado? Vamos pular, então. Dururu. Ah? Quem é... Ah, não. Caralho, que fantástica essa bosta, velho. Que fantástica as referências, velho. Quem não assistiu o primeiro trailer do filme do Sonic... Ah, não. Não, 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 não. Não! 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 Isso não pode ser feito assim. Não, 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 não. Não é possível. Não é possível. Não. Pera aí. Vamos fazer o bagulho direito aqui. Vamos fazer o bagulho direito. Vamos lá. Agora nós vamos jogar. Foda-se. Bora. Ah... Eu não consigo ler. Foda-se, eu não consigo ler. Tá, virou Among Us! Virou Among Us! Eu quero fazer uma... Uma... Uma chamada de emergência, porque o Sonic.exe é SOS, tá? Não, só o... Caralho, o Sonic.exe é um impostor, velho. Foda-se. Ó, é como assim? Eu ouvi falar que o Tails estava pela última... Virou Among Us, velho! Ouvi falar que o Tails estava na Green Hill. Eu não estava lá. Ó, e ele está morto. Eu estava fazendo as minhas... O meu Special Stages... As missões da Special Stages com a Green. Quebra de Quarta Parede, referência ao Sally.exe, mano. Posso confirmar, nós estávamos sozinhos e a Amy não me matou. Sally estava muito quieta pro meu gosto. Eu estava trabalhando na eletricidade do Eggman quando ele ainda estava vivo. Ele saiu logo em seguida, então eu não vi nada. É por isso que estava tudo escuro na fase dela, no jogo? Eu votei. Todas essas histórias, é... Conferem. Eu acho que é o Sonic.exe, porque ele estava me seguindo como um... Como um maluco. Como um Stalker. Acho que ele tem alguma coisa aí. E eu acho que vamos passar pelo fato de que você está na Labyrinth Zone antes de mim. E você não fez a sua task das passas de hack. Oh! Foi pego! O quê? Sonic, você é... O impostor. Isso não pode estar acontecendo comigo. É o Sonic. Puta merda, velho! Foi quitado. Foi fazer cosplay de Buzz Lightyear. O Sonic não era o impostor. É que agora eles não falam mais que se ele era ou não, né? Se fuderam. O impostor ganhou. Não vai ter outro round. Hora de ir pra cama. GG. Balança a história. Mano. Que jogo foi esse, velho? Que porra de jogo foi esse, cara? Essa foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida, cara. Caralho, o Sonic tá todo destruído, velho! Tá porra! Aqui, ó. Sonic todo estourado na calçada, velho. E foda-se, mano. Tá, mas não dá pra... Não dá pra fazer mais nada? Eu tenho que... Peraí, vai acontecer alguma coisa, né? Não. O jogo fechou. Mano. Que experiência divina, cara. Na moral, que experiência... Divina, cara. Na moral, velho. Eu fiquei bêbado só de jogar isso aqui, mano. Esse jogo foi uma das maiores brisas que eu já joguei na minha vida. Definitivamente superou em muito o 2020.ez, tá ligado? Você achando que o Sonic.ez ia ser cancelado só aprontando com os amigos, todo mundo puto com ele? Não. Ele virou o jogo porque ele era o impostor. E o impostor tem que saber virar o jogo, só tem que chegar. Ó. Foi ele. Foda-se, foi ele, tá ligado? Ah, ele vinha matando uma pessoa. Não, ele matou. Eu tava lá, eu cheguei, eu reportei, foi ele, tá ligado? Sonic meteu o louco, velho. Sonic meteu o louco, parabéns. Morreu. Então é isso, galera. Sonic.ez, porém, é literal. Adorei as referências, os easter eggs. Mano, sensacional, cara. Tá de parabéns quem fez essa paródia aqui. Foi muito interessante. E é muito reconfortante jogar esse tipo de jogo de vez em quando, tá ligado? E vocês, riram pra cacete também? Vocês gostaram do game? Então se vocês curtiram, não se esquece de se inscrever no canal. Aproveito pra deixar aquele like maroto também. Aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, tá bom? E aproveita e comenta aí embaixo aí o que vocês quiserem. E falem da onde que foi aquele berro lá do meio do jogo que eu fiquei totalmente em dúvida, tá ligado? E não se esquece também de seguir os meus outros projetos, especialmente o nosso canal lá na roxinha, que tá aqui na descrição, que tá bombando pra cacete, tá arrebentando, tá? Então é isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, até mais e seja um bom impostor, hein? Tchau!